Música Panorama, apoio cultural, PANRISUL, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Boa noite. A história revivida. Filme rodado no Rio Grande do Sul resgata a saga da campanha da legalidade liderada por Leonel Brizola. O panorama de hoje faz uma viagem ao passado para falar de um dos episódios mais marcantes do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com personagens que participaram da mobilização que garantiu a posse de João Goulart na presidência da república. E conhecer o ator que vai encarnar a figura do último caudilho gaúcho. Chuvas seguem provocando estragos no estado. Na região metropolitana, São Leopoldo mantém alerta para famílias que vivem às margens do Rio dos Sinos. Aumenta o número de famílias fora de casa no Vale do Taquari. Veja também, frio chega com força e São José dos Ausentes tem a primeira neve do ano. E as dicas de programação para o final de semana com Miltinho Talaveira. Em agosto de 1961... Em agosto de 1961, a renúncia do presidente da república, Jânio Quadros... Perdão, vamos retomar aqui. Em agosto de 1961, após a renúncia do presidente da república, Jânio Quadros, seu vice, o gaúcho João Goulart, teve a posse ameaçada por um movimento que pretendia convocar novas eleições gerais no país para garantir o cumprimento da lei. O então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cunhado de Jango, iniciou um movimento civil e militar denominado Campanha da Legalidade. O episódio, um dos mais marcantes da história do Rio Grande do Sul, está sendo revivido pelo cinema. Uma história que, para além da sétima arte, nos remete à tumultuada realidade política atual do Brasil. Uma das décadas mais decisivas da história do país inicia com um presidente carismático e caricato. Jânio Quadros se elegeu com um slogan que falava em varrer a corrupção. Mas em 25 de agosto, renunciou, pensando em voltar com mais popularidade. O vice-presidente João Goulart, que já tinha visitado a Rússia, estava em viagem à China comunista. E os militares brasileiros estavam dispostos a impedir a posse. Em 1961, o Rio Grande do Sul era governado por um engenheiro civil de 39 anos, que era cunhado do vice João Goulart. Inconformado com a possibilidade de um golpe de Estado, ele se alia a um general comandante do Terceiro Exército, para dar início a uma das maiores experiências cívicas do Rio Grande do Sul e do país desde a modernidade. Seu nome? Leonel de Moura Brizola. Essa é uma história que tem muito a ver com a personalidade dos personagens que a fizeram. Por exemplo, a coragem, a ousadia do Brizola. O Brizola sempre foi um sujeito com espírito de fogo. Então, essa foi a primeira grande oportunidade para ele mostrar isso. Se tem a personalidade fortíssima do Brizola, e se tem a personalidade fortíssima do general Machado Lopes. Esses dois homens opostos vão acabar se encontrando, porque em determinado momento, a grande questão, a grande tensão, era o que vai fazer o general Machado Lopes. O restante do país, do ponto de vista militar, estava com os ministros militares que não queriam a posse do Jango. No porão do Palácio Piratini, transformado em memorial, o jornalista, historiador e escritor Juremir Machado da Silva nos conta sobre os 14 dias da campanha da legalidade. Estudantes e trabalhadores começaram a denúncia de que um golpe militar poderia impedir a posse de Jango. No prédio, conhecido como Mata Borrão, eles se alistavam para defender a Constituição. Pouco depois do primeiro comício, em frente à Prefeitura, Brizola faz um discurso inflamado nas janelas do Palácio Piratini. Palaventos, meu pessoal, um abraço, meu povo querido. Se eu não vos puder falar mais, foi porque realmente não me foi possível. Todos sabem o que eu estou fazendo. Adeus, meu grande querido. Pode ser que seja realmente o nosso amém. Pelas ondas da rádio Guaíba, Brizola começou a transmitir discursos pedindo a posse de Jango. A chamada cadeia da legalidade chegou a ter 100 rádios, com jornalistas do mundo todo entrincheirados dentro do Palácio. Brizola, com uma metralhadora na mão, comandava a resistência. Sob ameaça de bombas do exército do centro do país, brigadianos aumentavam as barricadas em torno do Piratini. Do lado de fora, uma multidão na Praça da Matriz dava apoio à campanha. Imagina assim, uma praça pulsando de gente, de gente disposta a tudo, com cartazes, com faixas, com cânticos, com hino, com tudo. Sem dúvida nenhuma, foi o momento mais importante, civicamente, da história do Rio Grande do Sul, do ponto de vista da luta pela democracia. As pessoas estavam lutando exclusivamente para cumprir a Constituição e para que a democracia fosse preservada. A improvável pressão exercida pelo Estado mais ao Sul se espalhou pelo país. Da China, Jango chega ao Uruguai. Passa por Porto Alegre e, mesmo ameaçado, consegue ir até o Rio de Janeiro, onde costura um acordo com os militares. Em 7 de setembro, ele assume a presidência, mas o sistema de governo passa a ser o parlamentarismo. Ao aceitar o parlamentarismo, o Jango perde, mas assume, não é desonroso para ele. Ao aceitar a solução parlamentarista, os militares perdem, mas nem tanto, porque o Jango também perde. Então, é bem brasileiro, um arranjo, um jeitinho. E, além de tudo, tem um plebiscito marcado para depois, quando as urnas vão decidir quem tem razão. Foi bem costurado, com a inteligência, por exemplo, do Tancredo Neves, que era sujeito, assim, de mil habilidades. Para o Tancredo Neves também foi bom, ele virou primeiro-ministro. Então, todo mundo ganhou nesse jogo. O Brizola se sentiu perdendo inicialmente, porque não era bem o que ele queria, mas ele ganhou mais do que todos, porque ali ele entrou para a história. Dois anos depois da posse, em 1963, os brasileiros votaram e decidiram pela volta do presidencialismo. João Goulart governava de novo com plenos poderes, mas por pouco tempo. Em 1964, foi derrubado pelo golpe militar. Pois é, como nós já falamos, esse foi um episódio importante na política brasileira e que vai ser relembrado em um filme que está sendo gravado aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouco mais sobre as gravações, mas a gente já recebe aqui no estúdio o ator Leonardo Machado, que interpreta o Brizola no longa-metragem Legalidade. Recebemos também a deputada estadual e neta do ex-governador Leonel Brizola, a Juliana Brizola, e ainda ele, que viveu aquela época a memória viva do movimento, o jornalista Carlos Bastos. Você de casa pode participar com a gente pelas nossas redes sociais, mandando as suas perguntas. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Boa noite. Por que que Brizola foi e ainda é uma figura tão emblemática? Se é pela idade, eu vou falar em primeiro lugar. Claro. Porque o Brizola, nesse episódio da legalidade, ele exerceu toda a genialidade política dele. E ele era um gênio político. Então, é qualquer um que sai de carazinho pobre, faz um curso com dificuldade em Viamão, na escola agrícola, faz um curso de engenharia com dificuldade, se lança na política, se elege deputado estadual, se elege depois deputado federal, se elege prefeito de Porto Alegre, se elege governador do Rio Grande do Sul, vai para o exílio e volta, dois anos depois, como governador do Rio de Janeiro. E por que que ele volta governador do Rio de Janeiro? Para mim, como analista político, o Brizola volta com a grande votação que ele teve para deputado federal em 1962, um ano depois da legalidade. No Rio de Janeiro, o Brizola teve 250 mil votos. O estado do Rio de Janeiro tinha um milhão de eleitores. Ele fez, em cada quatro cariocas, um votou nele. E, para mim, isso deu o respaldo para ele voltar e se eleger governador do Rio 20 anos depois. O Brizola foi candidato, estava com 4%, a Senna Cavalcante com 50%. E o Brizola vira eleição e ganha eleição. Ele estava com 4% lá em março, lá em outubro da hora da verdade, ele ganhou eleição. E depois se reelegeu. E se reelegeu novamente quatro anos depois. Bom, o senhor tocou num ponto marcante, que é a genialidade política. Então, pergunto para ti, Juliana, se é essa genialidade que hoje te inspira a seguir na política. Totalmente. Ele me inspira desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir nesse sentido. Claro, a família toda, né? Para mim, é um prazer estar aqui hoje com o Carlos Bastos, estar aqui com o nosso Brizola, com vocês. Mas, assim, para mim, a marca maior dele, que eu consigo distinguir de outros políticos, principalmente hoje em dia, que na verdade é a minha época, é a coragem. Ele era um homem que ele não dizia, os discursos dele não eram, assim, para ganhar voto. Era o que ele pensava, a gente costumava dizer, era a voz do povo. Mesmo que o povo talvez nem compreendesse naquele momento o que significava tudo aquilo. E, às vezes, até, muitas vezes, inclusive, ele foi questionado, né? Que ele estava errado e tal. Eu estou dizendo até de um Brizola mais contemporâneo, né? Que eu pude acompanhar. Mas ele era um homem muito corajoso. Nunca foi um caçador de votos, né? Porque hoje os políticos, eles dizem aquilo que acham que a pessoa quer ouvir. Não dizem o que pensam, na verdade, né? E ele era um homem que conseguia traduzir em palavras, assim, eu acho que todo aquele anseio da população. E isso é uma marca, assim, que eu me inspiro muito, assim, porque muitas vezes a gente se sente, enfim, né? Ah, será que eu vou fazer isso? Mas isso vai acarretar aquilo? E eu sempre penso nele porque a coragem dele era algo, assim, nato, né? Então, para mim, assim, é uma fonte de segurança. Peso para ti, assim, carregar o sobrenome Brizola. Quando tu resolveu entrar na política, em algum momento tu pensou no peso que teria isso? Quando eu entrei, não. Quando eu entrei... Mas descobriu logo que... Eu pensei que era um facilitador. É descobrir que não é. É um comparador, na verdade. É, na verdade, não é bem um peso, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Assim, é... Eu me inspiro nele, mas é óbvio que eu não tenho a menor pretensão de ser ele, né? Eu até acredito que, como ele, assim, nasce de cem em cem anos. Mas eu me inspiro nele e isso é, assim, eu... Tudo que eu vou fazer ou que eu penso em fazer, eu sempre, sabe, reflito sobre isso, assim, a responsabilidade de fazer tudo aquilo que ele concordaria, sabe? Eu me inspiro nisso. Assim como ele tinha isso com o doutor Getúlio, que ele ia lá a São Borja e até algumas pessoas não compreendiam que ele conversava com o doutor Getúlio, né? Ele botava aquela rosa lá. Tinha todo um simbolismo, assim, da mesma forma, assim, eu sempre me pergunto, mas será que o meu avô, ele faria isso, ele concordaria com isso? E... Então, é... É uma responsabilidade que todos os dias a gente carrega, assim, para tentar fazer exatamente aquilo. mas claro que é uma pretensão, né? Mas é uma responsabilidade que quem vai viver esse grande personagem, né? Esse grande personagem gaúcho, brasileiro, nas telas também carrega, né? Leonardo, como é, assim, tentar colocar nesse personagem toda essa coragem, toda essa genialidade política? Conta um pouco dessa experiência. É, eu fico imaginando, eu que estou vivendo nesse pequeno espaço de tempo, né? Essa experiência de estar acompanhando essa história e conhecendo um pouco mais a fundo da história dele, já sinto uma pressão, já sinto uma responsabilidade, imagino, você que, né? Tu que é neta e que, né? Tem toda essa questão política e do trabalhismo também, né? Que é uma coisa muito forte, assim, que vem, né? É... De tantos anos e principalmente hoje. Eu acho que tem uma questão que, para mim, é fascinante. Ele era um homem convicto. Ele era um homem que tinha uma clareza no pensamento, por isso que hoje a gente encontra, principalmente na internet, tipo, Brizolo Profeta, ou coisas assim. Muito atual, né? Tudo que ele pensava. Porque, claro, ele leu isso há 40, 50, 30 anos atrás. Ele leu esse movimento político que está acontecendo hoje porque isso já estava se desenhando, né? Então, é óbvio que ele... que era uma previsão, né? De tudo isso. Porque ele realmente era um homem convicto das questões assim que o país só conseguiria ter realmente uma mudança se trabalhasse lá com as bases, que foi uma coisa que ele fez desde sempre. Porque um homem que sai de Cruzinha, na época, município de Passo Fundo, não era carazinho ainda, vem para a região metropolitana para estudar, quer dizer, com muita dificuldade, com a passagem paga por um prefeito da cidade que a mãe foi lá e pediu. Tem toda essa questão, quer dizer, o valor que ele dava para essa educação e tudo que ele fez na época, tipo, quantas pessoas puderam estudar por causa do seu Leonel Brizola, né? A história dessa questão assim de... Temos que dar estudo para essas pessoas. Quando ele construiu as brisoletas, tipo, eu recebi muitas, muitíssimas mensagens em redes sociais que nunca tinha acontecido, foi uma enxurrada na minha caixa postal, assim, as pessoas dizendo, olha, esse... essa pessoa, graças a ele, eu me formei engenheiro, eu trabalho numa grande empresa hoje, porque eu estudei numa brisoleta, então, veja bem a responsabilidade e tudo mais. Meus irmãos estudaram numa brisoleta que ainda, acredito que exista ainda no Guarujá, que ainda mantém o prédio ainda de madeira e tal. Então, olha a importância esse pensamento que ele teve lá nessa época, entendeu? Se ele realmente tivesse conseguido colocar aquele plano todo à prova, será que o nosso país não seria bem diferente? Bom, a gente precisa dar uma pausa aqui no nosso papo, a gente volta no próximo bloco, onde a gente vai falar mais sobre o filme Legalidade, que conta como é que foram todos esses anos aí, esses dias vividos aqui como cenário, tendo a sede do poder aqui no Rio Grande do Sul. O Tribunal Superior Eleitoral deve concluir ainda hoje a votação sobre o processo de cassação da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. A repórter Vera Carpes tem as informações de Brasília. Foi um dia de intensas votações aqui no TSE. Pela manhã, o ministro relator Herman Benjamin proferiu um voto de manhã inteira pedindo a cassação da chapa Dilma Temer. À tarde, os ministros começaram a votar. O primeiro ministro a votar foi o ministro Napoleão Maia que pediu a absolvição da chapa, sendo seguido pelos ministros Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. Vale destacar que esses dois foram recentemente indicados para o TSE pelo presidente Michel Temer. O ministro Gilmar Mendes deve seguir essa linha de votação. É bom destacar que tanto o Gilmar Mendes como o ministro Napoleão Maia segue em uma linha de votação garantista, que é aquela que indube o pró-réu, ou seja, pela absolvição. Seguindo o voto do relator Herman Benjamin, então fica o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber. Dentro dessa perspectiva, até o momento, vamos ter um placar de quatro votos pela absolvição e três pela condenação. de Brasília, Vera Carpes para o Panorama. Bom, a Vera deu esse recado muito importante lá de Brasília. Mas e você? Já mandou sua mensagem para o Panorama de hoje? Anote os contatos das nossas redes sociais que estão aparecendo na sua tela. Estamos aguardando a tua participação. Bom, e daqui a pouco, no próximo bloco, vamos ver a chuva, que a chuva segue provocando estragos aqui no Rio Grande do Sul. São José dos Ausentes registra a primeira neve do ano no estado. E ainda os detalhes da gravação do filme que revive a campanha da legalidade liderada por Leonel Brizola. É daqui a pouco. Estamos de volta para falar de um romance em meio à resistência cívica no início dos anos 1960. O filme Legalidade, que está sendo rodado em Porto Alegre, retrata artisticamente uma das iniciativas políticas mais importantes da história do estado. A luta comandada por Leonel Brizola para garantir a posse do vice-presidente João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros será contada com artistas e técnicos gaúchos, além de duas atrizes consagradas nacionalmente. Uma obra que mostra as potencialidades do Rio Grande do Sul como polo cinematográfico. A história de amor em meio a um dos mais fascinantes episódios da história recente do país. Legalidade se passa em 1961 e em 2004. É um romance histórico, mas é também um triângulo amoroso. Fernando Alves Pinto é um dos protagonistas. A história está bem contada e tem esse romance, tem essa coisa linda e é um romance interessante porque é um antropólogo que mora no meio dos índios e que de repente começa uma história de amor com uma jornalista norte-americana. Enfim, como assim? Na cena que está sendo rodada, a personagem da atriz Letícia Sabatella vai procurar registros do passado da mãe no arquivo histórico de Porto Alegre. O local teve a rotina alterada por conta das gravações. São os momentos de ficção do filme, bem parecidos com a realidade. Nós temos na sala de pesquisa em torno de uns 20 pesquisadores por dia. A maioria deles são genealogistas que buscaram as suas origens e o restante, os outros 10 são acadêmicos de história, fazendo tese de mestrado, doutorado, mas a grande procura é essa genealogia das suas famílias. Então, é uma cena da parte ficcional do filme, mas que ela é bem real. É uma realidade do arquivo público. Além do arquivo, outros locais importantes da capital também serviram de locação. A ideia foi aproveitar a luz do outono, que costuma atrair vários diretores de comerciais para cá. A equipe técnica, como o diretor e roteirista Zeca Brito, também é gaúcha. A gente tentou fazer essa costura de valorizar muito o elenco local, a equipe local e ter alguns nomes dessa engrenagem nacional, como a Cleo Pires, como a Letícia Sabatella, pessoas que, de alguma maneira, nos ajudam a levar esse filme para outros públicos. Uma grande história de amor que tem como pano de fundo o episódio da legalidade. E dois irmãos separados pelo amor de uma mesma mulher que encontram a união em torno de uma causa cívica maior, que é lutar pelo Brasil, lutar pela legalidade, lutar pelo voto. E permeando toda a história, a figura do governador Leonel Brizola, que pegou em armas para defender a posse de João Goulart na presidência. Qualquer semelhança com a situação do país não é mera coincidência para o elenco do filme. Para mim, o Brizola era um maluco gaúcho que resolveu ser governador do Rio de Janeiro e tinha uma filha mais doida ainda. Era só isso que eu sabia do Brizola. E de repente foi apresentado ao Brizola aqui. Enfim. E o que tu achou dele? Pô, é o máximo. É tipo um herói, né? Praticamente. É um cara que fazia, ele fazia o que tinha que ser feito. É um congresso, um parlamento que representa muito pouco a população brasileira, a real população brasileira. Em uma engrenagem política onde a gente vê representantes se elegendo através do incentivo de grandes empresas, do voto a cabreço. Então, engrenagem muito colonial ainda presente no Brasil patriarcal de hoje, né? Então, esses políticos pouco, pouco representam o povo brasileiro. E o Brizola foi um dos grandes, últimos políticos ideológicos, né? Que deu a vida, deu a vida por uma causa, deu a vida para não ser, deu a vida para não ser presidente. Continuamos aqui no estúdio com o jornalista Carlos Basto, com a deputada estadual e neta do ex-governador Leonel Brizola, Juliana Brizola e com o ator Leonardo Machado. Leonardo, a minha pergunta é para ti agora. Nos conta, a gente está curioso aqui, o Efernanda, como está o estágio de gravação do filme. Bom, a gente está... Estamos entrando na última semana de filmagens. O filme está sendo feito lindamente, com uma equipe maravilhosa. O Zeca fez uma pesquisa muito grande, esse projeto, é um projeto dele de mais de oito anos, trabalhando no roteiro, junto com o Léo Garcia, e que também vem de uma família de trabalhistas, o pai dele também, o Sapirian Brito, que faz o Brizola em 2004, que é muito parecido, por sinal, muito parecido. Ele disse que eu admirava tanto, tanto, que eu fiquei parecido por osmose. tipo, e é. Então, é muito interessante esse respeito que está tendo com essa história, poder recontar, tipo, eu não conhecia boa parte disso tudo, porque, claro, quando surge um personagem desses, que eu digo, uma figura importante no Rio Grande do Sul, um grande brasileiro, mas um homem conhecido politicamente no mundo inteiro e importantíssimo para a história da América Latina. Então, quando comecei a pesquisar, comecei a ver que era muito mais profundo esse pensamento político e ideológico dele do que eu imaginava. Então, foi uma grata surpresa, né? E as filmagens nós estamos fazendo, os cenários são realmente nos lugares onde aconteceu os eventos da Legalidade 61. Estamos rodando dentro do Palácio Piratini. Tipo, eu gravei cenas no gabinete que ele usou, entendeu? Ou seja, a memória está lá. Está lá. Eu estou usando a metralhadora que eu uso no filme é a metralhadora que ele usou. É a metralhadora que estáça, guardada, que está no museu. É quase um documentário, né? Então, isso nos coloca num estado de espírito, num estado criativo, num estado de ânima, digamos assim, de alma pulsante, que é diferente. Eu nunca vivi isso no cinema, como eu estou vivendo. E eu quero perguntar para o Bastos, que conviveu com o Brizola naquele momento, como é que era essa convivência com o Brizola e como é que foi a relação dele com a mídia, né? Que foi tão importante ali naquele momento. Não, é que o Brizola usou principalmente o rádio, né? O rádio foi a chave do sucesso da legalidade. Eu gostaria até de contar o episódio, é que no sábado, o Jânio renunciou na sexta-feira, no sábado, o Brizola consegue lançar aqui no Rio Grande do Sul no Manifesto em Defesa da Legalidade do Marechal Teixeira Lotti, que tinha garantido a posse do presidente Juscelino Kubitschek. Todas as rádios aceitaram, com exceção da Guaíba. E em todas as rádios que aceitaram a divulgação do Manifesto do Lotti, depois da divulgação, passavam o pessoal do Terceiro Exército e tiravam a rádio do ar. No domingo de manhã, o Hamilton Chaves chegou para o governador e disse, que era um grande amigo meu e que era o assessor de imprensa do governador. Governador, daqui a pouco o senhor não vai ter nem serviço de alto-falante para falar para o povo que está aqui na frente do palácio. E aconteceu isso, estão tirando todas as rádios do ar. Só tem a Guaíba que está no ar porque não colocou o Manifesto. Ele disse, então vamos intervir na Guaíba. ele tomou conta da Guaíba e aí fez a rádio da legalidade que para mim foi um grande sucesso. E ali, no porão do palácio onde transmitia a rádio da legalidade, é que o Brizola garantiu o sucesso do movimento da legalidade. Bom, o senhor falou, a Fernanda perguntou, mas o senhor falou então sobre a rádio da legalidade. Eu queria perguntar para a deputada, deputada, é muito importante, como a senhora vê esse movimento hoje dos órgãos de imprensa, da mídia, em torno da política, também tem a importância que teve naquela época? Bom, o meu avô sempre teve uma relação, as pessoas dizem, ah, ele tinha problema com a Rede Globo e tudo, mas eu sempre vi ele um homem muito respeitoso assim, em relação aos repórteres, por exemplo, mesmo que eram da Globo, mas assim, ele tinha um pensamento que eu acho hoje super atual, assim, que, como tudo, né, dele, mas especialmente neste caso, ele anteviu, assim, o poder da mídia, né, como falam em quarto poder, eu já acredito que hoje é quase o primeiro, né, e nesse sentido, assim, eu não posso deixar de registrar, assim, a importância, né, da TVE, de um meio de comunicação público, né, o quanto isso é importante para a democracia e eu acho que era isso que ele queria dizer com toda aquela briga, inclusive, com a Globo, sabe, o quanto era importante a gente ter um canal público, o quanto era importante a participação das pessoas nesta construção toda, então, ele foi muito perseguido pela Rede Globo e, inclusive, nós da família fomos também, eu me lembro quando a gente se mudou para o Rio de Janeiro, eu tinha sete anos e não era fácil, viu, porque ele era muito perseguido, eu tenho um irmão gêmeo que se chama Leonel Brizola Neto e, na época, assim, ele era governador super bem eleito pelo Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro vivia isso, né, era a TV Globo e o Brizola e uma briga, ele dizendo muito a verdade, assim, porque isso que o Léo falou, eu também concordo, ele era um homem, assim, de muita convicção e as pessoas diziam, mas gente, olha, ele passa uma verdade, é porque ele acreditava naquilo que ele falava, não é que nem, sabe, eu não quero dizer algo para ele, ele acreditava mesmo naquilo tudo que ele estava falando, então, apesar dos pesares, né, apesar dele ter sido tão perseguido, eu acho que ele conseguiu furar esse bloqueio, chegar na população, ter sido eleito duas vezes governador do Rio de Janeiro, não é para qualquer um, um outro estado. Eu acho que, me corrijam, mas eu acho que foi o único que governou dois estados diferentes. É, isso mesmo. Então, eu acho que isso é algo, assim, muito importante da gente registrar, inclusive a própria coragem dele mesmo, de peitar tudo isso e mostrar tudo isso a serviço de quem estão essas pessoas, né, esse dinheiro todo. Então, para nós, hoje em dia, eu particularmente, que estou hoje aqui na TVE, para mim é uma honra estar aqui e salve, salve a TVE Pública, viu, pessoal? Salve, TVE. Salve, é, isso aí. Bom, a gente agradece a presença de vocês aqui nos nossos estúdios e deseja que as filmagens transcorram com o maior sucesso que o filme, seja sucesso, já está sendo, né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom, a gente estava falando agora de filme, de legalidade, de assunto muito bom, só que nós vamos ter que falar sobre as consequências da chuva dos últimos dias, é inevitável. Em São Leopoldo, baixou o nível das águas no Rio dos Sienos. A Defesa Civil, no entanto, mantém o alerta para moradores de quatro bairros. No ginásio municipal da cidade, a estrutura para receber quem precisa sair de casa será mantida. A expectativa é de como vai ficar o tempo nas próximas horas. Na altura da rua da praia em São Leopoldo, o Rio dos Sienos invadiu a via e os pátios de várias casas. Os moradores enfrentaram dificuldades. Estou quase entrando na porta de casa, só que ontem de noite deu uma baixada e pelo jeito vai encher de novo agora. Vai começar a encher se não parar a chuva. Acontece seguido isso? Sim, todo ano, né? Na Rua das Camélias, a situação é semelhante à rua da praia. Ao todo, quatro bairros tiveram ruas inundadas pelas águas do Rio dos Sienos. Continuar chovendo, daí só pode aumentar, né? Porque daí, se o rio não ir para baixo, não consegue desaguar a água, né? Começa a aumentar aqui também. A Defesa Civil de São Leopoldo emitiu alerta na terça-feira. Isso acontece sempre que o rio atinge quatro metros e trinta centímetros. Hoje pela manhã, o Rio dos Sienos estava com quatro metros e oitenta e oito centímetros. Dez centímetros a menos do que ontem e com tendência a baixar. Entretanto, o alerta da Defesa Civil permanece. No momento, ainda não subi móveis, né? Mas se seguir em alerta, pois tem o risco ainda de subir pouco, mas tem. E se precisar da gente, nós temos 24 horas de plantão. A Prefeitura vai manter a estrutura montada no ginásio municipal. As equipes da Defesa Civil, Assistência Social e Secretaria de Esportes se revezam em plantões de 24 horas. Se a chuva parar, as três famílias alojadas no ginásio voltam no final de semana para suas moradias. Se a previsão do tempo bom não se confirmar, aumentam as possibilidades de novos alagamentos na cidade. É, e a Defesa Civil de Porto Alegre montou um abrigo na escola Alvarenga Peixoto na Ilha Grande dos Marinheiros para receber os moradores da região que estiverem desabrigados. É que o nível do Guaíba começou a subir e chegou a 2,40 metros no início da tarde. O posto de comando no Centro de Relação Institucional e Participativa das Ilhas também está em prontidão para atender os moradores. E seguem as buscas pelo corpo de Carine Gonçalves, moradora da zona leste da capital, que desapareceu na madrugada de quinta-feira. A cheia do riacho que passa pela Vila São José provocou o desabamento de casas na região. Nesta sexta-feira, os bombeiros e defesa civil continuaram as buscas pelo corpo de Carine. Ela foi arrastada pelas águas que carregaram também a casa onde morava. Foram utilizados nas buscas retroescavadeiras, cães farejadores e equipes de busca e salvamentos do corpo de bombeiros. O DMLU retirou árvores e lixo acumulado nos bueiros para que a água seja escoada. Em Cachoeirinha, as fortes chuvas deixaram cerca de dez famílias desalojadas e ilhadas devido à inundação do Arroio Sapucaia, que faz a divisa entre os dois municípios. Os moradores que vivem nas proximidades à Ponte do Riacho não querem deixar as casas. Começou nesta quinta-feira a vigésima sétima edição da Expo Bento em Mento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Até 18 de junho, são esperadas cerca de 200 mil pessoas, visitando os mais de 450 expositores dos mais diversos setores de produtos, serviços, lazer e diversão. O evento, que é considerado a maior feira multissetorial do país, é promovido pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do município. A expectativa é de que o evento movimente cerca de 40 milhões em negócios. Neste domingo, acontece a 34ª edição da Maratona de Porto Alegre. Considerada a prova mais rápida do Brasil e a mais importante competição do atletismo gaúcho, este ano, ela bateu recorde de inscritos. Serão 10 mil participantes. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região vai aproveitar a grande presença de público no evento para divulgar a campanha do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que acontece neste dia 12 de junho. O material da campanha está sendo distribuído na Feira da Maratona, no estacionamento do Barra Shopping, que segue até domingo. Além do kit e do número de inscrição, os maratonistas também ganham este adesivo, que destaca o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que é 12 de junho, dia seguinte ao da corrida. A gente quer conscientizar a respeito da gravidade do trabalho infantil, que ainda ocorre muito no Brasil. Então, a gente quer promover a conscientização das pessoas de que o trabalho infantil é totalmente proibido até 300 de idade e a gente quer resgatar a plena infância, evitar que as pessoas sejam privadas da sua infância e já sejam obrigadas a entrar no mercado de trabalho. E na segunda-feira, diversas atividades de enfrentamento ao trabalho infantil vão ser realizadas aqui em Porto Alegre. O início será a uma da tarde no Largo Glênio Pérez, no centro da capital, com um mutirão de sensibilização. As ações vão até o dia 30 de junho. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã em todo o estado, que registrou hoje a primeira neve do ano. E ainda, aumenta o número de pessoas fora de casa em função das chuvas no Vale do Taquari. É em instantes. Bom, e a gente volta a falar sobre os efeitos da chuva. Em vários municípios do interior do estado, a realidade é de destruição e muitos prejuízos, principalmente depois do temporal da noite passada. No Vale do Taquari, os moradores de Estrela, Encantado, Lajeado e Arroio do Meio tiveram muito trabalho nesta sexta-feira. O número de famílias fora de casa aumentou na região. Pontes comprometidas, deslizamentos de terra e muitas perdas na lavoura. Arroio do Meio no Vale do Taquari decretou situação de emergência por causa do excesso de chuva. Somados, os prejuízos chegam a 2 milhões de reais. pelos estragos que ocasionou dentro das nossas vias urbanas, em torno de 30 quilômetros danificadas, com bueiros entupidos, com lodo, com barro e 120 quilômetros de estradas rurais. Além disso, a gente teve prejuízo na agricultura, em torno de 400 mil reais, com o apodrecimento das pastagens devido ao prolongamento das chuvas, que já está há três semanas praticamente só chovendo. A Prefeitura realiza um mutirão nas estradas para garantir acesso em áreas de deslizamentos ou com danos que impedem o tráfego de veículos. A Defesa Civil segue o monitoramento da cheia do Rio Taquari e arroios que cortam o município. 470 pessoas estão fora de casa em Arroio do Meio, Estrela e Lajado. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, o bairro Vars é o mais atingido. A cheia do Rio Pardinho invadiu casas e alagou ruas. A Defesa Civil informa que o nível do rio está baixando. Caso não chova nos próximos dias, a expectativa é de normalidade na região. Não há registros de desabrigados no município. E a chuva causou danos em vários pontos das estradas gaúchas federais ou estaduais. Também afetou estruturas utilizadas para o deslocamento entre cidades. As polícias rodoviárias divulgaram as áreas bloqueadas. Confira algumas delas que poderão ficar liberadas nas próximas horas ou ao longo do sábado. Na BR-470, em Bento Gonçalves, três pontos estão bloqueados entre os quilômetros 194 e 202, a risco de desmoronamento. Na BR-472, a ponte sobre o rio Ibicuí está interditada devido à cheia do rio entre Uruguaiana e Itaqui. Na BR-116, ocorreu queda de barranco entre os quilômetros 178 e 181 em Nova Petrópolis, próximo ao Ninho das Águias. Na RS-858, no quilômetro 7, parte da rodovia cedeu em Candelária. Na RS-569, quilômetro 28, bloqueio total em Barra Funda. O mesmo acontece na 5-28, quilômetro 8, entre Campo Novo e Braga. E ainda na RS-817, no quilômetro 10, no município de Espumoso. Na Serra, a ponte que liga Bento Gonçalves a Cotiporã está submersa. E além de toda chuva, nevou hoje no estado. Em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, o fenômeno recebeu o nome técnico de neve granular. Por lá, os termômetros marcaram 2 graus no início da tarde. Em São Joaquim, cidade catarinense vizinha de São José dos Ausentes, na divisa com o Rio Grande do Sul, também nevou, como mostram as imagens. Os primeiros flocos caíram por volta da 1 da tarde. Essa é a primeira neve do ano. Bom, e agora, todo mundo quer saber, né, Fernanda? Será que tem mais previsão de neve? Olha, Carlos, tem sim, viu? Depois de tantos dias de chuvas intensas, o sol volta a aparecer aqui no estádio, o que é uma boa notícia principalmente para os gaúchos que moram nas áreas atingidas pelas águas. Até agora, os números são preocupantes. São 173 municípios atingidos, 91 em estado de emergência e são mais de 11.500 pessoas fora de casa. Vamos conferir, então, como é que fica a nossa previsão. A instabilidade se afasta e o tempo fica mais firme. Em praticamente todas as regiões do estado, o sol estará entre poucas nuvens amanhã. No domingo, ele vem com mais força, mas ainda não será o suficiente para elevar as temperaturas, não. Lá na serra, segue, então, a probabilidade de geada e de neve por lá, já que a massa de ar polar está seguindo em direção à Santa Catarina. Vamos conferir, então, como ficam os termômetros para este sábado. Em gramado, a mínima é só de 3 graus. Aqui na capital, 8 graus de manhã e máxima de 16 nos horas mais quentes ali da tarde. Em Santa Maria, mínima de 6 graus e a máxima também de 16. E falando em frio e neve, nós vamos conversar com a repórter Patrícia Salvadori, que está em gramado, acompanhando o Festival Mundial de Publicidade. Patrícia, como está o movimento de turistas em busca do frio por aí? Alô? Estamos ouvindo? Daqui a pouco a gente tenta o contato com ela de novo. Vamos seguir, então, né, Carlos? E amanhã estreia um... Opa! Só aqui. E amanhã estreia um novo programa aqui na TVE que vai valorizar a produção das nossas parceiras pelo interior do Estado. O programa pelo Rio Grande vai ao ar todo sábado ao meio-dia. Todo sábado, a TVE abre espaço para as emissoras parceiras do interior mostrarem as paisagens, a cultura e as novidades das várias regiões do Estado. Bom, e você já sabe, né? Sexta-feira é dia de Miltinho Talaveira aqui no Panorama. Vamos saber quais são as dicas que ele traz para a gente para este final de semana. Vamos saber se tem alguma coisa especial para o Dia dos Namorados. Claro que temos. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer de conhecer o vivo, só de conhecer pelo vídeo agora. Viu muito ele no telão aqui, né? Eu conheci ele pelo telão das entradas do avião quando eu estava aqui. E aí, tudo bem. Parou a chuva, chegou o friozinho. Graças a Deus parou a chuva e a gente vai poder fazer um fim de semana tranquilo. E aí foi muito legal porque lembra a semana passada quando a gente comentou da Fena Doce e entrou a menina ao vivo lá de Pelotas? E aí, eu participei esse final de semana. Na verdade, esse final de semana não. Quarta e ontem eu participei da Caravana Doce. A Secretaria de Turismo de Pelotas e o Sebrae nos convidou. Convidou uma turma de influencers e a gente foi para Pelotas. Foi depois que tu pediu pelo Quindim? Foi depois que o Quindim salvou a minha vida. E aí, a gente participou da Fena Doce na quarta e na quinta e foi muito legal. Até eu gravei uma chamada que já entrou nas redes que a gente, ali da Fena Doce que vai ter dia 18 de junho, eu conheci ontem na quarta-feira à noite o roteiro gastronômico noturno de Pelotas. Então, eles têm um aplicativo que é Pelotas Tem. Então, só baixar pelo Android ou pelo iOS, Pelotas Tem. E ali tem toda a programação de serviços da prefeitura, os restaurantes e conta toda a história da cidade, mas o mais legal é que esse roteiro gastronômico noturno funciona da seguinte forma. Ele começa num bar, um happy hour, que tem tudo com um pacote fechado. Vai num bar no happy hour e depois tu janta num outro bar e ainda faz um after num bar de cerveja artesanal. Então, imagina, né? Ali toda aquela surra de glicose que a gente sofre, depois a gente passa para depois fazer todo esse roteiro. Então, quem que for para Pelotas até o dia 18 e depois para conhecer Pelotas, quem não conhece, baixe o aplicativo Pelotas Tem que tem toda essa história da Fernadoce e dos serviços que a cidade tem. E o que que tem para a gente aí nesse friozinho do final de semana? Nesse friozinho, na verdade, eu fiz um roteirinho para o Dia dos Namorados que eu trouxe três dicas, tá? As três dicas são assim, ó. Já que em tempo de crise para a gente não ostentar tanto, dar uma economizada, então, três dicas para passar o Dia dos Namorados que já pode começar no sábado, que o amor não tem data... Pode começar hoje, inclusive. Pode começar hoje, porque o amor não tem data para se comemorar, né? Então, assim, no dia dos... Quem que você quiser fazer no final de semana ou então agora é o seguinte, dividir entre o parceiro e a parceira, um compra as frutas e outro compra as bebidas e faz uma noite de degustação de drinks. Então, fica fazendo experimentos com os drinks e aí vai bebendo e depois pede uma pizza ou então faz uma comidinha. Mas o legal é gourmetizar os drinks. Outra dica legal é que ao invés de jantar fora, fazer um café da manhã em casa com cara de hotel. Então, assim, guardanapinho, louça transada, ovinhos mexidos, bacon, presunto e por aí vai. Então, você vai fazer um café da manhã com cara de hotel. E para dar uma apimentada na relação, a minha sugestão é comprar uma lingerie para a namorada e uma cueca e uma camiseta para o namorado e aí o seguinte, comprar uma caneta de tecido e escrever poemas na calcinha e na cueca e entregar para o seu namorado e depois ficar lendo os poemas. Ok. Que tal declamar poemas debaixo das cobertas até aqui assim, quentinho, depois dos drinks e depois no café da manhã? Não tem coisa melhor, né? Claro, claramente eu gostei da surra de glicose, tá? A surra de glicose. Na próxima Caravana Doce ainda tem tempo, até dia 18 de junho eu vou te levar. Vamos comigo, tá? E busquem então as redes ali do Miltinho para outras dicas. Está tudo escrito lá aí. Obrigada. Imagina. Bom, e agora sim nós vamos retomar a conversa com a repórter Patrícia Salvadori que está em Gramado acompanhando o Festival Mundial de Publicidade. Patrícia, como está o movimento dos turistas aí em meio ao frio? Oi, Carlos. Oi, Fernanda. Todo mundo, olá. Para quem está assistindo o Panorama, graças a Deus hoje é sexta-feira. Só que parece que o frio vai chegar mais intenso. Já chegou aqui na Serra e vai chegar em todo o estado. Isso que a gente sabe que o inverno ainda nem chegou. Bom, o que está acontecendo aqui? A gente está aqui na Rua Coberta, tem bares, restaurantes, está acontecendo a Feira do Livro aqui e umas atividades culturais bem bacanas. Tudo isso para a gente dizer que a sexta-feira faz a cidade de Gramado ficar bem movimentada. É normal já, vem turistas de fora, vem os turistas que estão só para o fim de semana e isso já movimenta bastante o trânsito. Ontem ocorreram chuvas e ventos aqui, derrubaram postes e também árvores. Isso também tumultuou um pouco o trânsito, mas a cidade está bem movimentada. O frio realmente é a alta temporada de Gramado. E, bom, hoje à tarde o que a gente acompanhou? Se encerrou o 21º Festival Mundial de Publicidade de Gramado no Serra Parque. O debate girou em torno de mulheres que estão liderando e fazendo a diferença, os desafios da diversidade na comunicação e também de comportamentos que fazem a diferença. Também rolou uma conversa sobre como se reinventar. Eu acho que era isso por hoje. Se abriguem direitinho. Boa noite. Patrícia Salvadori de Gramado para o Panorama. Obrigada, Patrícia. Nossa, está frio mesmo por lá, né? Bom, e a gente vai ficando por aqui. Você fica agora com o debate TVE que vai analisar o julgamento da chapa Dilma Temer pelo TSE. Uma boa noite para você. E graças a Deus é sexta-feira. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite. Boa noite.